E para falar da situação das barragens do Estado, a gente vai ao vivo à Delegacia do Meio Ambiente com a repórter Juliana Diniz. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Michele. Boa tarde a você que está em casa assistindo o JBC Primeira Edição. Há menos de um mês aqui em Goiás nós já tivemos um rompimento de uma barragem em Itaberaí. Agora essas novas duas que se romperam por causa da chuva de ontem. E aqui na Delegacia Especializada em Meio Ambiente está acontecendo uma investigação sobre essa situação das barragens. Eu estou aqui com o delegado Luziano Carvalho. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso jornal. E eu queria que o senhor me explicasse o que a Delegacia Especializada já tem sobre a condição das barragens aqui no Estado. Parece que muitas, a maioria é ilegal, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós instauramos já o inquérito, praticamente já ouvimos todos os responsáveis envolvidos quanto à barragem que rompeu no último dia 20 no município lá de Itaberaí. Agora, quanto à questão de rompimento de barragem, é mais ou menos recorrente em Goiás. Há muito tempo, em 2014, inclusive, tivemos vítimas fatais em consequência de rompimento de barragem. Em Jatahí, uma grande represa também rompeu. No sudoeste goiano, também no rio, correntes. Muito no caso de Goiás. E, inclusive, Itaberaí levou até uma ponte. E agora, esse fato. O que a Polícia Civil de Goiás, o que buscamos é uma integração ainda maior com o Ministério Público, CECIMA, CREA, Batalhão Ambiental, os órgãos municipais de meio ambiente. A gente é localizar todas, identificar as grandes barragens de Goiás, muitas delas próximas à rodovia, que isso é um risco de morte até, para que sejam legalizadas. Junto aos órgãos ambientais, a maioria das barragens em Goiás sequer tem licença para instalação, muito menos outorga de água. Então, é preciso de ter um monitoramento, adotar todo o sistema de proteção a essas barragens. Essa que é o foco nosso, para antes, é preferível prevenir do que depois vir a criminalizar, multar empreendedores. O senhor estava me explicando que esse número, por exemplo, de quantas barragens existem em Goiás, a delegacia aqui não tem. Um número que está difícil de vocês conseguirem encontrar todas essas barragens que foram construídas aqui em solo goiano. Olha, o que tem é registro daquelas licenciadas. Isso é um número muito pequeno. Eu digo que hoje, 90% das barragens das represas de Goiás não foram licenciadas. Ou seja, não existe, só existe de fato, mas aqui formalmente não. O que nós precisamos é de buscar essas barragens, legalizá-las para que se tenha monitoramento, condições de fiscalizar. Isso é preciso de muita conscientização, partindo inicialmente do empreendedor, do produtor rural. Falando do produtor rural, da responsabilidade dele com esses danos, Eu queria que o senhor explicasse como é o caminho correto, o que ele deveria ter feito, para depois comparar como é que eles estão fazendo hoje para construir essas barragens ilegais. Olha, construção desse tipo de empreendimento em área de preservação permanente é crime, se não tiver licença. Aqui mesmo. Olha, o risco que está mostrando agora a imagem. Isso ali de Goianira. Uma represa dessa que romper é uma tragédia, é perda de vidas. Está aí acima, encostada na rodovia, na Gero 070. Olha outra também na região, lá de Santa Bárbara, também encostada na rodovia. Olha quantas represas tem, se uma delas romper é cadeia, em cadeia. Também é uma tragédia anunciada. Portanto, é preciso de técnicos qualificados para que se possa conceder licenciamento, legalizar e se tenha um monitoramento. Ou seja, temos que ter controle dessas barragens. O senhor estava falando, começou aqui falando, que está ouvindo as pessoas sobre o rompimento da barragem Itaberaí. O que o senhor já conseguiu concluir depois de ouvir essas testemunhas? Olha, houve um dano grave ambiental, perdas, inclusive, econômicas, mas a falha foi humana. Foi na execução. Foi falta de critério, de respeito, de ziro para com as questões ambientais. Então, é por isso que precisa integrar ainda mais os órgãos ambientais. O projeto, o licenciamento, a outorga, enfim, faltou cuidado. E, ao final, com certeza, muitos serão responsabilizados por esse crime. Eu sei que essas barragens lá de Santa Helena, que romperam ontem, o senhor não tem muitas informações, o senhor nem chegou ainda até o local. Mas o que o senhor já conseguiu levantar, do que aconteceu lá em Santa Helena? Olha, tive contato hoje pela manhã com o secretário de Meio Ambiente Local. Posso afirmar que o empreendimento não estava licenciado, que houve perdas econômicas, ou rompeu aí várias outras... O empreendimento ao longo do manancial é muito cuidado, tem que ter muito planejamento, técnica adequada, técnico, responsável, habilitado, honesto, sério, que realmente cuida do meio ambiente. As matas foram destruídas e, de repente, faz-se um represamento sem adoção dessas melhores técnicas. A partir de agora, como é que vai seguir essas investigações agora sobre as barragens de Santa Helena? O senhor tem alguma informação para passar para a gente? Olha, eu vou depender desse relatório que o secretário do Meio Ambiente já está elaborando, o Corpo de Bombeira, mas já está identificado o proprietário da área. Não só com essa, mas com outras, principalmente aquelas que têm condições de nós agirmos de forma preventiva. Vamos identificar os proprietários e buscar a regularização junto aos órgãos competentes, para que daqui a pouco, e não pode demorar muito tempo, todos os órgãos ambientais, inclusive a polícia, saiba quantas represas tem em Goiás, que todas estão obedecendo aí as melhores técnicas, com extravasores, com toda a segurança, vertedores bem dimensionados, ou seja, aquelas que não tragam risco para o meio ambiente, não está perda de solo. O Sudoeste Goiano hoje é campeão de rompimentos até de pequenas represas, de pequenos reservatórios de água, no entanto, traz uma consequência muito grave, perda de solo, erosões e até as grandes vossorocas tiveram origem em rompimento de represas. Como o senhor disse, tem esse dano ambiental, teve dano também material para essas propriedades que foram atingidas e os responsáveis? Eu sei que o senhor está falando primeiro nessa questão de procurar legalizar, mas eles vão responder criminalmente por causa desses acidentes? Olha, quem causa dano ambiental fica responsável em reparar o meio ambiente e também indenizar, ou seja, ele é o responsável. Isso realmente é crime, construir represa precisa de ser licenciado. Agora, se foi antiga, que regularize, ou seja, antes de 2008, não se fala aí em multas, não se fala em crime, porque houve, portanto, é uma área consolidada, mas nem por isso precisa de ser regularizado. Agora, tudo que foi feito de 2008 para cá, sem licença, é crime ambiental. Então, nós estamos trabalhando com crime, mas não é o foco, mas, em rigor, é crime e há todas as consequências, ou destruição de mata ciliar. Ora, tem que reparar, é um crime. Tem licença, não tem licença, então é crime ambiental. É tipo também, só de não ter licença, já é crime, não precisa nem romper. Eu queria agradecer a sua participação e a sua explicação aqui no JBC Primeira Edição, o delegado Luziano Carvalho, aqui da DEMA. E é isso, Michele. Já são três barragens rompidas em menos de um mês e a gente vai continuar investigando, dando procedimento, acompanhando como vai ser esse trabalho da polícia, como vai ser o trabalho das secretarias municipais de meio ambiente, que também estão participando dessas investigações. E eu volto com você no estúdio. Tá certo, Juliana. Obrigada pelas informações e boa tarde para vocês aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.